Música Eu vou confessar a vocês, eu tinha medo de computador. Chorava ao me aproximar de uma máquina, e sobretudo numa sala de aula. E aí, como não foi a minha surpresa, quando numa palestra que eu ouvi, o palestrante disse que a máquina, que ela é uma máquina, que o computador é uma máquina, e que é uma máquina burra, e que vai fazer tudo aquilo que eu quiser que ela faça. Então é pra isso que eu quero te convidar. Vamos comigo? Vamos sentar aqui e vamos ver como é possível, e quanto é bom, na nossa idade, podermos acessar o mundo, conversar com parentes, fazer pesquisa. Vamos ver? Vamos para o Messenger? Vamos lá. Vou convidar a Daniela, lá de Porto Alegre, pra ver se ela conversa comigo agora. Vamos ver. Eu escrevi pra ela, olha, ela respondeu pra mim. Oi, Dani, bom dia. E ela respondeu pra mim, muito bom dia. Como vai você? Mas não é só isso. Eu agora não vou poder passar o tempo todo conversando com a Dani. Então eu vou fazer assim. Vamos ver qual é o outro, qual é o outro meio de comunicação que nós temos pra conversar com outras pessoas. Vamos ver. E-mail. Olha só. Os inúmeros e-mails que eu tenho aqui. E-mails que eu tenho que abrir ainda. Não deu tempo de eu abrir, mas eu respondo, eu converso com as pessoas, mando mensagens lindas que eu recebo. E assim, vamos indo. Mas tem mais. E o Facebook? Você já viu o Facebook? Olha só. A gente vai se comunicando. Vai se vendo, olha. Vamos no Facebook. E o Orkut? Alguns falam que o Orkut tá um pouquinho fora de moda, mas eu não acho não, sabe? Não dá pra conversar. Veja o quanto é bom. Mas o que eu gosto mesmo, mesmo, além das redes sociais, eu gosto muito de fazer pesquisa. Gente, que coisa boa fazer pesquisa. E no Google? Eu quero viajar, às vezes. Mas o que eu vou ver em tal lugar? Eu vou no Google, pesquiso, vejo tudo que eu quero. Não sei de algumas coisas, eu quero saber mais sobre determinado assunto. Até receita médica, por exemplo. Que remédio é esse que eu vou tomar? Eu vou lá saber a que serve. Uma das grandes vantagens de estar incluído digitalmente, participar de tudo que diz respeito à web, é você poder, no site da Kacemes, buscar o profissional da sua necessidade. Mato Grosso do Sul tem uma cobertura praticamente total com relação a isso. Então vai lá, www.kacemes.com.br Mas voltando a falar da importância de estar incluído na web, saber usar um computador, eu gostaria que você ouvisse o que diz uma profissional sobre isso. E é uma profissional da Kacemes. Vamos ouvir? A internet ajuda muito o idoso a estar se relacionando com outras pessoas, a estar se expandindo o seu relacionamento social. Só que tudo isso tem que ter, assim, um certo cuidado e na medida certa. Não pode ficar só na internet. Realmente ajuda muito o idoso, principalmente no sentido psicológico, ampliando a cognição. Ele começa a ter uma capacidade melhor na velocidade do pensamento, do raciocínio, da atenção, até mesmo da memória, que muitos idosos ficam acometidos, né, de estar muito esquecido. E a internet ajuda o sistema nervoso, vamos dizer assim, estabelecer essas ligações, Esse tipo de conteúdo ajuda a ter uma plasticidade mental maior, fazendo com que os neurônios continuem ativos, né? Então isso é muito importante para o idoso, porque ele se mantém informado, ele mantém conectado. Você está vendo, meu querido, minha querida, como eu não falei nenhuma bobagem, nenhuma abobrinha? Você viu que a profissional de saúde confirmou isso que eu lhe falei, não é mesmo? Então, vamos ver mais umas dicas aqui. Vou te dar mais umas informações a respeito de como você pode acessar a internet e saber tudo o que você precisa, sobretudo na KCMS, no que diz respeito à sua saúde. Então você pode usar Twitter, o Orkut, o Facebook. Vai lá, busque o seu profissional, aquele que você está precisando. E quero dizer mais, seja feliz, porque nós estamos no tempo de ser feliz. Prometo a você voltar com mais algumas dicas. Então até breve. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto